A Central do Telespectador do Hoje Sábado já está no ar e na semana passada nós pedimos para que vocês, nossos caros telespectadores, enviassem para a gente fotos de bagunça. Pode ser o quartinho da bagunça, a gaveta da bagunça, qualquer coisa que seja bagunçada aí na casa de vocês. Recebemos várias fotos e selecionamos algumas para mostrar aqui na Central agora. Começando com o Fagner Ussom. Esse daí é o Fagner Ussom. Ele é de Votuporanga. Assiste a gente há muito tempo. Fagner é telespectador cativo. E pessoal, esse daí é o Fagner. Essa daí é a bagunça do Fagner. Olha só a foto da bagunça, gente. É a estante da bagunça. Tudo que não tem onde pôr em casa vai para a estante. Tem livros, tem caixa de sapato, tem isopor. Vai saber o que tem dentro desse isopor. Tem urso de pelúcia, tem um pouquinho de tudo. Obrigado por compartilhar sua bagunça com a gente, viu Fagner? Tem também a Aline Cristina Fininho. Olha a Aline aí, gente. A Aline é de Catanduva. Assiste hoje sábado em Catanduva. Obrigado pela audiência, Aline. Vocês estão vendo a Aline aqui. Agora, olha a bagunça da Aline aí, ó. É o ateliê da bagunça. Tem máquina de costura, tem panos, dá para ver aí. Sacolas, todo mundo tem sacola em casa, né? Papéis aqui embaixo, guarda-roupas, tem um armário de arquivo, um pouquinho de tudo também no ateliê da Aline. Obrigado pela audiência, viu Aline? E no programa de hoje, vocês viram que nós fizemos um talk show de rua em Santo Antônio do Aracanguá. Aliás, ô cidade para ter cantores, hein? Tem que cantar, todo mundo praticamente canta em Santo Antônio do Aracanguá. Por metro quadrado, acho que é a cidade que mais tem cantor na região. Fiquei até com vontade de soltar a voz. Olha só que coisa maravilhosa. Eu vou para a Maracangalha, eu vou, eu vou convidar a Nália, eu vou, se a Nália não quiser ir, eu vou só, eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou. Olha, eu estou cantando afinado, grava isso. Se segura aí, Roberto Carlos, que eu estou chegando com o meu CD e DVD. Que situação. E pessoal, o nosso tempo por hoje acabou, hoje sábado vai ficando por aqui. Eu volto na semana que vem e uma ótima semana pra vocês. Você...